E aí Porra de balão enorme Vamos lá e pega meu banner Que lag é esse? Que graça Nossa Só lag Não tô entendendo nada Saco velho Pega meu banner lá Pega meu banner Vai sumir É Pega meu banner Pega meu banner Pega meu banner Pega meu banner x3 ohm Ele tá só o leque... Ele tá só o leque... Anda Charles, vai ficar parado aí... Hahahaha Travadão, de lança... Há um inimigo perto de mim... Eu ouvi você... Target lá! Estamos já dentro da próxima riga... Mas há um inimigo perto de mim... Enfimente lá... Não importa... Próximo... Tem um inimigo perto de mim... A dropship aqui... Vamos lhe dar um bom prazer... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Falca! Há emp�ねぇ Foi bem! Boaankah Era tudo até segunda! Viral da下來? O que é isso? 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 É a... É a sentinel com o... Com o shield Quando você usa a bateria de shield Ah... Dá um dano desgraça Para o trem aí, vocês usam o trem de cover Eu vi, não... Não deu não Opa 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 Opa